Chegou a altura de revelar o segredo dos segredos Chigala. Recorta as palavras Arroz Chigala da embalagem. Envie no envelope para concurso Arroz Chigala, apertado 104-2101 com os Codex. A blitz a 40 microondas por mês. E ainda, ao sorteio final de 100 contos por mês, durante 1, 5 e 10 anos. A qualidade é o seu melhor segredo.